Tô no pião de F800, os verme já quer pegar Tô no pião de F800, os verme já quer pegar E segura gatona, segura gatona, chegou a hora de acelerar Segura gatona, segura gatona, chegou a hora de acelerar Tá ligado? O cabo vou enrolar O cabo vou enrolar O cabo vou enrolar O cabo vou enrolar Tô no pião de F800, os verme já quer pegar Tô no pião de F800, os verme já quer pegar E segura gatona, segura gatona, chegou a hora de acelerar E segura gatona, segura gatona, chegou a hora de acelerar Tá ligado? O cabo vou enrolar Ha 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 garupa, e o painel zão pua, rabeta raspada, gata na garupa, e o painel zão pua Aê, de pião pela arábia, e cronvá meu parceiro DJ Aladin Aê, DJ Aladin, só três pedidos cachorro Tô no pião de F800, os verme já quer pegar Tô no pião de F800, os verme já quer pegar Oi, segura gatona, segura gatona Chegou a hora de acelerar Segura gatona, segura gatona Chegou a hora de acelerar Tá ligado? Tô, no pião de F800, os verme já quer pegar Tô no pião onde é feito setas, os vermes já querem pegar Oi, segura a gatona, segura a gatona, chegou a hora de acelerar Oi, segura a gatona, segura a gatona, chegou a hora de acelerar Tá ligado, né, Mandrake? Ha, 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 o cabo vou enrolar Ha, 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 o cabo, cabo vou enrolar A B tá raspada, a G tá na garupa e o painel zalpoar A B tá raspada, a G tá na garupa e o painel zalpoar Ha, 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 o cabo vou enrolar Ha, 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 o cabo, cabo vou enrolar A B tá raspada, a G tá na garupa e o painel zalpoar A B tá raspada, a G tá na garupa e o painel zalpoar Ha, 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 o cabo vou enrolar Aê, de pião pela Arábia E clombar meu parceiro, DJ Aladim Aê, DJ Aladim, só três pedidos, tá show Grake, ficou beleza, xixi?